Fala, mulher, tá com medo de que, mulher? Eu sou feio, não é de medo, não, viu? Vou ficar com medo, eu sou feio, não é de medo. Vai, vai! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Com porta mais, com todo porra pesado Logo que eu recebi, com viela pra sair Tu aceitou com o fim que a gente foi, caiu na faca Atrás de mim fiquei meio impressionado Fui no banheiro, com nada me encerrado sumiu Foi pro troco lá, sumiu com o Ricardão Vai, vai, galera! Barrocheira, não é de medo Pode ter, vai, galera! Que, mulher, é! Vamos, vai, galera! Vamos, vai, galera! Vai, vai! Barrocheira, não é de medo Vai, Cristina, vai, Cristina! Vem, Cristina, mulher, vem! Vem, galera! Que, mulher, vai, candidato, moço Vem, Cristina, não sabe de selada, não sabe de selada Mas tá mais chamarindo agora Vagabundo Vagabundo Vai, galera! Que, mulher, é mais candidato, moço Que é vagabundo Vagabundo Vai, Cristina! Obrigado, meu, Cristina! Deus abençoe! Ei! Vem, terra, não é evolução, não, né? Vamos, bota mais vinda Da corda e quarenta Brincadeira, brincadeira, viu? Vai, galera! É o rio! Vai, vai! É de fortaleza, Ceará! Vai, moço! Vai, galera! É o rio! Vai! Chega do piscina! Vai, galera! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Vai! Ei! Faz louco, meu bebê lá! Faz louco, meu bebê lá! Caleta demais! Vem, coragem, pagão, meu bebê! Vem, cara, que foi, caiu na faca Vem, cara, vem, por meio impressionado Fui no banheiro, na vela sumiu Quando um cunho outro cara não sei o que, mas laca, lembra Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Vai! Tô nem medo! Pode ter! Vai, Priscila! Vai, 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 vai! Vai, pro meio! Vai, pro meio! Vai, pro meio! Vai, vai! Vai, procheira! Vai, pro meio! Vai, pro meio! Pode ter! Vai, 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 vai! Fala, moçada! Vai, vai, vai! Que mulher mais convidada do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O jeito que puder ajudar na minha caixinha O coração que é vagabundo Vagabundo Ei, vamos fazer o boda-bara, vocês dois não são boda-bara, boda-bara Tem coragem, tem coragem Obrigado, Deus, Deus abençoe, obrigado Gente, puder colaborar na minha caixinha, Deus abençoe, viu? Coração, valeu, gente Valeu, poramara, 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 poramara Poramara, se quem puder ajudar eu na minha caixinha, viu? Olha, tá louco, tá louco O ó que é mais cabe que é caixinha Agora mais sucesso, ó, viva Quem gostou, bate palma aí, gente Quem gostou, obrigado, Deus abençoe Ó, meu amigo, muito obrigado pela sua alegria, viu? Obrigado de coração Se também não quer ir Fica aí